a cara cabeça de jaca é cabeça de jaca é claro três dois um salve raposo tranquilidade eu estou tranquilo é bom galera estou mais um vídeo aqui de pixelmão né como vocês podem ver aqui todo pixelmão é isso aqui e também tô com fora vem na calma mas o forever não está jogando está jogando de hoje eu estava me ajudando fala aí pessoal e é rapaziada tranquilidade galera vamos aqui ó primeiramente deixa o like tá quem não inscrito se inscreve porque não sei porque você não se inscreveu ainda tá perdendo tempo tá porque aqui é a melhor família do youtube família raposa beleza gente e comprem a caixa aqui dos lendários beleza gente ainda tá com promoção 30 por cento de desconto compre a caixa de lendário ainda compre um vip ainda porque para 14 reais você compra o melhor vip do servidor eu acho que é 14 reais por aí tá ligado 14 diminui uns centavinhos aí gente enquanto tá nessa promoção beleza então eu vou tá abrindo aqui a caixa beleza não sei que caixa que eu vou tá abrindo beleza eu vou ficar falando beleza tá muito de todo é rapaz chaves deixa eu ver eu tô com três 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 caixa da sexta geração terceira geração e quinta geração terceira geração essa aqui beleza quinta geração vamos dar uma olhada sexta e quinta sexta sábado e domingo beleza beleza bora bora abrir aqui da sexta é um é dois é três e trolei agora vamos ver que vai vir galera vem a mano moral de novo irmã é zygar é zero hora me focando mano só vem esses pokémon pra mim mas vamos dar uma olhada aqui para ver se ele é bom vamos ver como é que ele é epa vamos ver como é que ele tá pequenininho ele verdinho parece uma moeba deixa eu ver barra e vc vc 5 76 31 de speed 31 de sp ataque 31 de sp defesa e só ele é f3 nature o adamante aumenta tá aqui diminui esse ataque eu acho que é ruim não sei mas talvez eu fosse talvez eu faça um sorteio para vocês em vídeo talvez eu faça um torneio valendo ele talvez eu faça posso fazer qualquer coisa com esse pokémon beleza galera então é isso aí beleza e eu vou tá quebrando beleza vocês vão me matar que eu tô ligado homem novo bom vou quebrar aqui a gente vou botar um time leves aqui vou quebrar tentar terminar de quebrar aquela parada lá que eu fiquei devendo de quebrar em vídeo tá para negocio que foi lá tem um cheiro agente não tá não aqui tá gente vou tá quebrando aqui em vídeo terminando de quebrar né ou pelo menos uma parte dele porque olha a grossura disso aqui não vai dar para terminar no vídeo senão vai ser um vídeo de de 20 20 horas mas eu vou quebrar a maior parte o daniel não tá mais jogando parece que parou de jogar abandonou esse jogo tá e é isso galera vou dar um time debes aqui vocês vão escutar uma música bem massa beleza é nóis com o tchau 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 Música 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 Sabe Raposo, não sabe Raposo, não Ficando maluco Doido Bom galera o vídeo Bom galera o vídeo já ficando por aqui Deixe o seu like se não ficar aqui no canal Me siga na regeneração se você estiver Inscrito na descrição aí gente E é isso aí, vou nessa, valeu, falou E dá tchau pessoal aí forever Falou, falou Falou galera Fui deixa like não Tchau, tchau